Eu sou o Nuno Ribeiro da Faber-Novell e vou falar-lhe de uma inovação na construção de imóveis e partilhar uma curiosidade. Fundada em 2019 por Frank Cattolati, a Otalo é uma startup norueguesa que desenvolve casas modulares construídas a partir do plástico reciclado que é recolhido em aterros ou no oceano. A solução consiste em módulos semelhantes às peças de Lego, permitindo que as casas tenham qualquer tipo de configuração. Para se construir uma casa com uma área de 60 metros quadrados, são necessárias cerca de 8 toneladas de plástico. Como complemento ao plástico, o sistema da Otalo possibilita também a utilização de outros resíduos sazonais que criam problemas ambientais, locais ou regionais, como por exemplo a palha e cascas de arroz em campos de cultivo. A Otalo já submeteu um pedido de registro de patente desta solução e planeia iniciar a construção em escala destas casas no início de 2022. O objetivo é criar um novo tipo de habitação sustentável e economicamente mais acessível, que tem como mercado-alvo regiões como a África Subsaariana. Através deste sistema, a Otalo planeia também construir escolas, hospitais e centros de refugiados. De acordo com a startup, neste momento existe plástico suficiente a nível mundial para construir mais de mil milhões de habitações. Este projeto está a ser desenvolvido em parceria com a UN Habitat, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Habitação Sustentável. Deixo-lhe também uma curiosidade. O volume de desperdício de plástico desde os anos 50 atingiu as 6.300 milhões de toneladas e 79% desse plástico acaba em aterros e no mar. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.